A família dos agricultores Gilson e Neiva, moradores do interior do município de Chapada, tem uma longa história com o cultivo do feijão. O amor pela produção dos grãos e o interesse pela diversidade de cultivares inspira quem conhece essa história. E para incentivar outros produtores rurais mostrando o potencial da cultura, um dia de campo foi realizado na propriedade da família, que também é uma unidade experimental de feijão no município de Chapada. Para mim, como pequeno agricultor, a diversidade de feijão foi o que está me mantendo aqui. E é um produto que tem, para mim, saída, tem comércio bastante, porque o feijão é um alimento do dia a dia do brasileiro. Eu gosto de lidar com essa cultura. Esse é o principal. Bom, esse projeto dos feijões, ele começou com uma cedência do material da Embrapa, a Embrapa Arroz e Feijão, nos mandou seis cultivares de feijão. E a gente resolveu inserir essas unidades como experimentação aqui no município, especialmente na propriedade do seu Gilson, que ele também é um guardião de sementes tradicionais. E o experimento, ele se deu basicamente com um manejo tradicional de adubação, controle de pragas, de doenças. Então, hoje nós estamos apresentando o resultado de safrinha, que apesar da seca que ocorreu nesse ano, a gente ainda está colhendo excelentes resultados. O pessoal pode ver que tem bastante carga, né? E aqui estamos demonstrando hoje o resultado, e mais alguns aspectos técnicos relacionados a essa cultivar aqui, que no município tem uma importância significante, pois aqui tem uma agroindústria de feijões, né? E também incentivada pela IMATER, e o foco é potencializar a cultura no município e na região. É com alegria que eu percebo esse povo aí, principalmente essa geração aqui, que vão ser os futuros plantadores de feijão aí e vão preservar essas variedades. Qual é o meu objetivo? Resgatar aquilo que os meus pais, os meus avós faziam lá atrás, porque a minha propriedade é uma propriedade pequena. Eu sempre tenho uma variedade, algum produto para a venda. Então, isso é o que ajuda. No final do ano, quando fizer o resumo lá no meu caderno, eu vejo que valeu a pena vender um pouquinho de cada, mas no final das contas, como diz um ditado, que a galinha de grão em grão enche o papo, né? O cultivo do feijão, para mim, tem sido sustentável, e nesse sentido eu faço gosto em produzi-lo, porque o povo procura. E aí E aí